Aaaaaaaaaaaaaaah! Fala aí, aí, galera! Estamos começando mais um Delivlog aqui no canal Admin, mamãe. Né? E hoje o vídeo é com quem? Com quem? Com você. Não é comigo? Não. Ai, gente, ele babou no meu cabelo. Também, junto com você. Ah, tá. Achei que você é mesmo. E com o Ravi. Né, Ravi? Sim. Né, filho? Bora então para mais um vídeo? Bora Não vai ser aqui dentro de novo não Não vai ser não, né mamãe? A gente vai fazer coisas diferentes hoje Uma guerra de gritos Nossa senhora Mamãe facilita O pé O pé O pé O pé O pé O pé Olha isso, gente Ele adora subir escada O que você está fazendo aí? Eu peguei um café Você bateu no vidro, filho? Você está batendo a cabeça no vidro? Não pode ficar batendo a cabeça no vidro Eu peguei um cafezinho Nós aqui esperando para gravar Você não falou? Falei sim Falou? Falei Já brinca uma ideia de futebol aqui em cima É Go Não é de tirar esse Oxi O que está acontecendo? Eu hein A Luiz piscou sozinha Galera Para quem não entendeu o vídeo Para quem não entendeu não, né? Na verdade eu não expliquei Hoje eu vou fazer tudo o que o Ravizinho fizer Misericórdia Como que é que faz, filha? Vai, filho Engatinha Está tipo o mestre mandou mesmo Vamos ver quantas vezes você vai aguentar fazer isso Já não estou gostando É que ele é molinho, né? A gente conforme o tempo passa vai ficando mais duro Pois é Cadê? Faz? Não, faz aquele Não Faz Eu não consigo Vai, filho Com tudo Vai, vai ficar roxo Tá, tchau Fala, o mestre mandou Ah, pai Ai, que lindo Achei um tênis Mestre no tênis do papai Que lindo Faz o Ops E agora? Não Ele está de pé Bate a cabeça Ai, meu Deus É Trocando de ambiente aqui Porque a mamãe não conseguiu acompanhar o bebê É que lá tem mais coisa que a gente fazer No quarto dele Ah, tá No quarto dele Ah, bom Tadá Vai entrar no seu quarto com o tênis E pôs o tênis sujo lá na cômoda Olha lá Joguei lá fora o tênis Vai, é Nossa, filho Que difícil Tá achando que a vida dele é fácil? É Esse vídeo merece muito gostei, gente Porque vocês nunca mais vão ver a Fran fazendo isso, ó Não tem onde eu fazer Não, coisa de pé não faz muito Não tem muita graça Você não vai pegar a cadeira da criança, né? Não, estou segurando para ele não cair O que você quer? Mas o problema é que ele quer ficar em pé, gente Agora ele não quer mais gatinho Peraí Aqui ele vai ficar pegando um brinquedinho É, não pegou Muito fácil Acho mais legal voltar lá para o quarto Abraça a bolinha Filho, vem cá com o papai Filho, ó Ali Cala, papai, ótimo Ó Ali Vem cá, papai, mamãe Tem que vir também Vou nada O que vai vir em mim? Rabizinho Está muito engraçado Saca no papai a bolinha Ó Tá com medo Esse é o mais difícil, né? Doi joelho Vamos, mamãe Vamos Doi muito Está difícil aí de dar uma caminhadinha? Não, dói muito Por que ele não fica de joelho? É mais fácil E dói menos É que eu acho que ele não entendeu Como que funciona ainda E você está subindo no berço, filho Acho que a mamãe tem que subir também Eu acho que o berço não aguenta a mamãe Eu acho que aguenta, hein? Ele escorguendo a maior perna para subir Deitou nela Ai, vou dormir nesse deito Não é com a própria cama mesmo, né? Vai demorar para chegar? Vai, mas pelo menos vai chegar uma cama nova Eu acho que não é para o seu tamanho Mano Da, Kitty, agora eu que vou imitar você Vou ficar de óssego nesse Aí, mamãe, ó Estou vendo tudo É difícil imitar ele? Nossa, eu estou falando Falei O dia nem começou Brincadeira Bate a cabeça Isso Qual é a pilha de ficar batendo a cabeça? Tutu Tutu Cheguei a morder a boca Sujou tudo Não, mas está tudo de boa Está tudo bem, né, filho? Não, é fácil, tá? Vocês estão se comunicando Vai, você tem que pegar dele Aê Agora devolve Aí, que legal Ô, filho, você quer chupeta? O neném quer chupeta Não O neném quer chupeta? E o bom é que eu não vou tirar Tão cedo, mamãe E vamos continuar brincando Está gostoso? Tem que falar com chupeta na boca? Oxi A mamãe está chupando chupeta, filho Que louco, hein? Nem sabia que era possível Ele gostou Continua assim Engatinhar com chupeta na boca Ô, caiu Não, engatinhar É Acho que está bom, né, mamãe? Já imitou quase tudo que ele faz É, agora vai fazer as mesmas coisas, né, filho? Olha lá Ele está gostando que eu estou gritando ele É Isso, filho Põe a chupeta na boca Fala, mamãe, tem que fazer igual Tem que errar a boca antes, mamãe Mais, mamãe Eu erro mais Aí Ô, louco, mãe Você vai ter que tirar dele depois? Ele não chupa a sua chupeta Não, você tem que imitar ele Não vou tirar dele, não Não, né, tadinha Vai que ele põe aquela na boca Não é para ele pôr É Estou de volta Filho, que legal, né? Está cansadinho já, né, filho? A gente comprou essa sandália para ele Agora ele aprendeu que Ninguém segura mais ele Ó, olha lá Acho que é grande Então Bom, gente Foi só uma brincadeira hoje o vídeo, né, filho? Que o Javi adorou Mas a vida é uma brincadeira E você amou, né? Eu adorei Se ficasse mais tempo Eu ia falar em pôr fralda Ah, não rola, né? Tem aquela de vestido Não, não rola, né? Eu não quero Bom, gente, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho aí, beleza? Um beijo do Rabizinho E aí, vocês acham que a pré tá aprovada como bebê? Eu acho que sim Deixa o like Eu acho que sim Deixa o like aí, Edu Se achou que ficou bom Deixa o like Ela se esforçou, viu? Fiquei engatinhada desse jeito aí Porque da próxima Quem vai fazer Vai ser o Rui Como você decidisse agora Porque vocês dois São o copia um do outro Não, copia Não, mesmo Eu tive uma ideia De vídeo muito boa Eu acho melhor o tia quieto Não falo não Eu não quero saber Beijo, gente Não, quando é assim Não é boa Eu não quero saber